Hello maternal! How are you today? Aqui é a Teacher Paula e hoje iremos falar sobre toys. Isso mesmo, brinquedos. Você tem toys na sua casa? Do you have toys? Yes or no? Eu acho que sim, não é? Qual é o nome dos seus toys? A teacher vai ensinar para você agora o name, o nome dos toys em inglês. Vamos aprender? Fala com a teacher. Robot. That's a robot. Kite. That's a kite. Tutty bear. That's a tutty bear. Joll. That's a joll. Puzzle. That's a puzzle. No seu English book, no student book, na page tutty, nós temos aí a imagem do Pandy and his friends e os amiguinhos deles. They are playing with toys. Eles estão brincando com toys. Você pode dizer o nome dos toys com quais eles estão brincando? Ó, nós temos aí o Pandy. He is playing with robot. But the robot broke. Isso, o robot quebrou, você viu? E o Pandy está scared. Se assustou. O Ben. Ben is happy. He is playing with a ball. That's a ball. Say with me. Ball. Isso mesmo. E a Dina. She is playing with puzzles. She is happy. She is playing with puzzles. E nós temos também alguns outros toys na imagem. Você consegue observar? What toys do you see? Quais são os toys que você pode ver? I see a kite. Kite. Isso mesmo. E eles estão brincando com os toys. They are playing with the toys. Do you like to play with your toys? Você gosta de brincar com seus brinquedos? Yes or no? Eu acho que sim. Do they make you happy? Você fica happy? Yes. Good job. Então, hoje nós aprendemos os names de alguns toys em inglês. Isso mesmo. A Tietchan vê você depois na nossa aulinha pelo Zoom. Combinado? Bye, bye.